Por onde começar a se planejar? Ana, essa é uma excelente pergunta e eu sempre respondo ela da mesma forma. Porque muita gente me pergunta. Eu acredito que a forma de você começar a se planejar melhor que existe no mundo é você conversar com um advogado de imigração. Antes de qualquer coisa. Primeiro, porque ele vai te direcionar para o tipo de visto que você vai se encaixar. E aí é que toda matemática vai começar. Por exemplo, se você se encaixar para um E2, você vai precisar necessariamente fazer uma reserva financeira para o seu investimento, porque o E2 vai exigir o investimento. Se você se caracterizar para um L1, você vai ter que estruturar a sua empresa, abrir a empresa nos Estados Unidos, montar o business, e aí reservar também um caixa para poder fazer essa empresa girar por um determinado tempo, manter essa empresa por um determinado tempo. Se você se encaixar para um EB, você vai precisar ter só o dinheiro da aplicação do visto, porque você não vai precisar fazer o investimento imediatamente, e você vai ter um prazo para fazer esse investimento. Então, eu sempre digo que a melhor forma de você começar o seu planejamento é através do planejamento financeiro. E para começar o planejamento financeiro, você precisa saber qual é o melhor visto, qual é o visto mais adequado para a sua situação, para o seu caso. Então, a melhor forma de você começar qualquer planejamento de imigração para qualquer país é conversar com um advogado de imigração, para primeiro de tudo definir qual é o seu visto, qual é a sua estratégia de aplicação, qual é o custo disso, e aí todo o resto vai se abrindo para você. Então, eu acho que é importante você analisar o seu perfil. Por isso que eu sempre digo, conversa com um advogado de imigração, dá a sua confiança, e ele vai saber direcionar qual é o melhor caminho para você seguir, qual é o melhor visto para você escolher. Ok? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixe a sua pergunta aqui e a gente vai tentando responder uma por uma para vocês. Obrigado.